Você é uma pessoa improvável, entende? Porque era pra você ter morrido, né? Tô sentindo a presença de Deus aqui, era pra você ter morrido. Mas Deus tá dizendo assim ó, eu não perdi o controle. Você não morre antes daquilo que você cumprir na sua vida. Você não morre antes de eu ter um chamado na sua vida. Amém. Pode tentar fazer a maior fofota do mundo. Mas isso tá vindo pra te promover. Isso vem pra te promover, filho. Amém. E aí, essa traição é pra te deixar mais forte. Ele não perdeu o controle da sua vida ainda. O controle que Deus ainda tá na sua vida. O controle que a sua vida ainda tá na sua vida. Amém. 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 Toda a glória ser dele. Amém. Toda a majestade ser dele. Porque quando a gente tá em cima, a gente acha que é com o nosso talento, com a nossa história. É com... A gente já domina tudo. Deus escolhe as pessoas que vão estar no fundo do poço. Amém. Amém. Eu compro a sua vida. Amém, querido. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. É tempo de sorrir. Amém. Amém. Fica na paz aí. Em nome de Jesus.